Igreja, vigiais, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o noivo. Noivo, noivo, noivo. Quem reservou foram as prudentes e tardando o noivo então adormecerão. Mas a meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Sai-lhes ao encontro e as loucas que o azeite não reservaram. Não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir, nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa. E até mesmo a igreja, que só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado. Vai sair ao encontro do noivo, que pelos céus vai ser abraçado. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vertes, os talentos estás usando. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras portas do cordeiro. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vertes, os talentos estás usando. É quase meia-noite, e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras portas do cordeiro. O doido vem. O doido vem. Ele vem aí. Então o reino dos céus será semelhante às dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram prudentes, cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas. Mas as prudentes saíram com as suas lâmpadas e o azeite reservado. E tardando o noivo, todas adormeceram. E eis que a meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí-lhes ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que as suas lâmpadas se apagavam, pediram azeite às prudentes. As quais lhes disseram não, para que não volte a nós e a vós outras também. E de aos que vendem, e comprai azeite para vós. E quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou. E elas, em desespero, começaram a gritar. Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Elas gritavam em desespero. Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Era tarde demais. Abre-nos a porta, Senhor! Não se prepararam e ficaram. Abre-nos a porta, Senhor! E qual é a minha noite? Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estás usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Abre-nos a porta, Senhor! Estão se abrindo. É quase meia-noite e o estrompo vai se ouvir. Abre-nos a porta, Senhor! Prepare-se pras portas do Cordeiro. O noivo vem aí! O noivo vem aí! O noivo vem aí! É quase meia-noite! Legenda Adriana Zanotto